Ó, seguinte, o desafio do vídeo de hoje vai ser desenhar personagens de cartoon. Cada um vai mandar um e nós vamos desenhar. Volte sempre. Deixar o Bilal começar hoje, nunca apareceu. Bom dia, gente, eu sou o Bilal. Ele é invisível. Eu assisti esse aqui, tranquilinho. Ai, velho, eu lembro... A maneira que o Chiba desenha me dá raiva. O que é que tem, cara? Eu nem comecei a desenhar, cara. Ele tem um rabinho de cavalo. Pô, calma aí, os caras já tomaram um avançado. Caralho, tipo, está parecendo um Rugrats. Que isso, cara? O do Bilal está olhando para mim, estou me sentindo julgado. Nossa, minha cabeça ficou tortinha. Eu acho que o meu zóio não está do mesmo tamanho. Deu, 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 deu. Ele é musculoso, hein, mano? Musculoso em nada, ele é um monstro. É um monstro? Com a mãozinha, com a mãozinha aqui do lado. Olha, ele tem uma faixa aqui e a perninha. Ele tem uma faixa, cara. Ô, Chiba! Ah, os segredos... Mano, foi... O Chiba está sentado, eu não entendi. É que não deu espaço. Que coisa bizarra. Relaxa, relaxa, agora vem os detalhes. Olha, alguém conhece alguma escola de desenho aí, para o menino, pelo amor de Deus, cara? Alguém conhece alguma reabilitação? Ficou uma carinha triste no meio. Agora que eu vi. Olha as coisas que ele está enxergando. Caralho, que porra é esse, filó? Muito cabeçudo, cara. Parece que eu fiz o Dudu do Edu, velho. Cara, acho que não vai caber os olhos, mano. Tipo, a rua disse que não foi atropelada, mano. Nossa, normalmente eu ainda faço alguma coisinha. Hoje está difícil, hein, velho? Aqui está complicado. Então, o pai está manjando. Mano, meu Deus. Mano, ele está se engasgando ainda, velho. O Dudu do Bilal parece que fugiu da cadeia, mano. Caralho, é bizarro. Parece que eu não estou olhando o desenho de tão bizarro que está saindo. Descobri o que está faltando, eu estou sem cavanhaque aqui, ó. Pronto. Está desenhando no escuro, Bilal? Por que? Cadê o cabelo dele, cara? Meu Deus, esqueci. Que pariu, que óbvio forte. Nossa, ele tem um dedo redondo e os outros quadrados. Mano, o calvão do Bilal. Calvão, mano. Bom, mano, eu acho que o meu rondíssimo injetou óleo. Nossa, eu fiz ele com tetinha de cadela. Espera aí. A vara engrossando. O que? Calma. Bilal. Oi. O que? O que eu fiz laranja? Eu vou passar mal. Nossa, eu estou morrendo. Mano, inacreditável. Eu não consigo acertar a cor. Mano, pera, pera, pera. Mano, inacreditável. Ficou, saca. Mas eu furei com muito cabeçudo, velho. Ah, tá fica, parou. O meu está ficando bom. Porra, quebrei minha caixa de risada, mano. O meu amarelo está mó bosta. Então, mano. Olha isso. Amarelo ruim, velho. Tu confiou o meu, filha da puta. Está ficando bonito, mano. Ah, pronto, terminei, ó. Tem certeza? Terminei. Mano, eu acho que eu ainda passo com 6 aqui no meu. E eu com 10. Agora que eu vi que o do Scott não tem sobrancelha. É porque unificou, cara. Pera aí, cara. O do Bilal tem tetinho. Caralho, Bilal. A coroa não pinta. E, caralho? Eu ia falar para o Scott tomar cuidado que o do Bilal está olhando para ele. Eu lembrei que o do Tibo está olhando para mim. É foda eu pedir para a galera votar o melhor nos comentários. É exatamente ao meu, né? Vai, Tiba. Manda o teu. Vai ter que ser essa imagem, tá? Ah, caralho. Mas eu falei cartoon, ele pegou anime, mano. Boa. Mais, mais, mais. Caralho, bom. Como é que eu vou fazer o formato da cabeça? Cabecinha de ovo, mano. Ó. Tá, porra. Parece ser uma jarra. Ó, os detalhes. Tá, porra. Eu não achei, mano. Olha essa uma botinha que eu fiz aqui. Parece um gnomo, velho. Que agonia, porra. Olha, é mais difícil que eu achei que ia ser já, hein, mano. Calvão também, hein. Segundo calvão. Calvos não passarão. Caralho. Pô, ele tem a sobrancelha da MC Mirella. Verdade. Verdade. Puta, isso aqui tá mais difícil que era pra ser, cara. O Tiba pega uns desenhos de filha da puta, cara. Eu fiz mó boquinha. Eu tô achando fácil. Toda vez que ele fala isso... Ih, meu Deus do céu, agora que eu vi, mano. O Tiba fez o Duende Verde. E o Tiba fez o Duende Macabro. O Tiba fez alguma pintura renascentista. Mano, não tá... Tem alguma coisa de estranho no meu. Eu não sei dizer. Tô parecendo aqueles Duendes da Garrafa. Pô, o Bilal tá dando a vida ali, velho. Tá dando a vida, tá dando a vida. Ah, se pintar de verde, já pode matar o Homem-Aranha. Mano, é foda. O meu tá parecendo uma pessoa normal. Parece que ele vai num pagode no final de semana. Eu desenhei um cara aleatório aí. Ele vai aparecer nos comentários e fala, Caralho, era eu. Caralho, Bilal. Mas tá muito vermelho, cara. Pô, é o puro Duende. Eita, porra. Tiba do céu, mano. Mano, o Tiba do céu, mano. O Tiba acaba com o espírito de competitividade, velho. É que ele ganha toda vez. Aí, perfeito. Ele tá dando like o teu? Tá. Eu acho que eu acabei, hein. Eu achei que tava faltando alguma coisa, mas ele só tá feio mesmo. Caralho, isso foi bem triste. Eu tipo se diverte sozinho, cara. Eu tipo se diverte sozinho. Caralho, que que é isso que eu fiz? Caralho, muito explodido, cara. Muito calmo, velho. Esse é louco. Acabou? Acabei, acabei. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza, tem certeza. Não, puta que pariu. A galera deve tá complicado pra votar hoje, mano. Vai, Scott. Manda o teu. Tá lá. Nossa, mano. Ué, cadê meu bagulho? O que, pô? Que isso, Tiba? Deve entrar a lei errado. Caralho, pegou a moto pra resolver? Alguém se cagou. Alguém se cagou. Que isso? Meu titio, eu vou tá dando grau. Eu gosto que os caras também têm preguiça de fazer orelha e só mete um S dentro do ouvido, que é fácil. Então ele tem... Caralho, Tiba! O que? Você fez a Ilha de Páscoa, mano. Tô fazendo os detalhes aqui, pô. Calma aí. Nossa, como é que faz isso, mano? Meu Deus. Tiba do céu, mano. Caralho! Nossa, mano! Ótimo, você pode usar mais de um traço pra desenhar, tá? Esse aqui é o olho. Você tem certeza? Tem aí junto o olho. Tiba, cara. Ai, não consegui desenhar. O Tiba, ele desenha. Diverte muito. É o hobby dele desenhar. Eu adoro desenhar, velho. Ele é calvo. Mano, não veio um personagem com cabelo, velho. O meu tá com o maior cara daquelas versões maconhadas dos personagens, velho. Tiba, isso aí tá muito... Tiba. O que? Calma aí, pô. Tá ligado aquele desenho do Chave do Professor Linguiça? Não veio cabelo. Aqui seria a perna. Aqui seria. Aqui seria. É, fazendo seria. Ser desenho isso é muito difícil, velho. Eu tô achando fácil. Caralho, por que o céu tá do diabo, velho? O tio amor vai ser maconheiro. Ele tem mó carinha de maconheiro, velho. O do Tiba usa ele esse dedo, não usa maconha, não. Derreteu, usa crocodiles. O braço de esquerdo do Tiba, cara. O que que é isso? Não julga os desenhos antes de ser desenhado, cara. Quando começa o desenho? Olha essa porra desse nariz aqui, velho. Fala uma tatuagem pra fazer na cara dele aí. Faz uma cruzinha perto do olho, tá ligado? Nossa, fica, fica aqui no pescoço, assim. E aí, uma gotinha agora. Uma lagrimazinha. Uma lagriminha. Tá lá. Pronto. Perfeito. O que o Biloto tá fazendo? Sete. Mais uma sete. Todas. Camisa 7. Foda-se. Caralho, como é que pode, Tiba? Puta que pariu, cara. Episódio perdido do Titi Uavu. Titi Uavu morreu. O meu é quente, hein? Toma, mano. Nossa. Mano, eu tentei pegar esse abraço, não lembrei o nome dele, cara. Eduardo. Eduardo. Eu vou ter Diego. Se eu fazer em outro estilo. Porra, olha o caracinho. Que isso, mano? Puta, acho que já deu errado o meu. Mano, o Léo pegou a mesa digitalizadora. Não, tô no mouse. Tiba! O Tiba fez aquele bicho amarelo e branco do Ben 10? O bola de canhão. Calma, pô. Nem adicionou os detalhes, cara. Calma aí. Esse é meu medo. Tá usando o mouse mesmo? Tô. Caralho. Tá ruim assim? Não. Tiba, tá rindo do dele. Não tá nem rindo. Tiba, só rindo dele. Mas que louco. É mal visto. Calma aí, porra. Nem comecei, mano. Eu acho que eu não fiz ele do tamanho certo, não. Acho que tá dando errado. Não gostei. Mais difícil do que eu imaginava. Tiba, 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 tiba. Tiba, 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 tiba. Tiba, 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 tiba. Nossa. Porra, é imaginário pra caralho esse aí, hein, velho. Mas o babuí no aleatório. Acho que esse é o pior vídeo do meu canal, mano. Caralho. Caralho, Scott. Então tá com escolhose, velho. Eu não tô conseguindo acertar a cara dele, velho. Aliás, eu acho que a gente já desenhou o Eduardo aqui. Acabei de lembrar. Foi você que escolheu essa bosta? Não, mas eu posso, canalho meu. Qualquer coisa eu apago outro vídeo. Nossa, eu não consegui fazer o chifre. Mano. Mano. Caralho, Bilal, tu fez uma parada da hora e aí tá... E depois enfiou no cu. Tá parecendo um monstro SA isso aqui, mano. Do Scott, você tá parecendo um pouquinho mais. Tá tomando o cu, mano? Não, monstro SA é bonitinho. Do tipo, tá parecendo um monstro de verdade. É isso, cara. Não, mas agora é real. Tipo, pode participar do vídeo já. Se perrar, cara. Olha lá, olha o rabo dele, pô. Tu quer me falar que ele não é o diabo? Ah, que boi também tem rabo, né? Mas de diabo? Tem. Porra? Não. Chegou na conclusão. Olha a caveira. Olha a caveira do cinto dele. Por favor, mano. Olha a caveira do cinto dele. Isso é fantasminha. É minimalista, cara. Minimalista. Eu imagino que os pelos vão salvar o meu. É totalizinho. Parece um sabonete. O Diva merece ganhar muito essa porra, cara. Como é que eu vou botar isso na tampa, mano? Mano, o que que é isso, cara? O Diva merece nunca mais ser chamado, cara. E, Bilão, não vai pintar o análise, não? E, caralho? E, cara, o rabo? O rabo do Diva, velho. Ele só riscou, foda-se. O que que é isso, cara? De outra cor? Rosa pra caralho. Não esquece de me seguir nas redes sociais pra você sempre saber quando tá saindo vídeo. Arroba o Mildo Cd1 no Twitter e Gustavo Cd1 no Instagram. E é isso. Aqui que eu vos falo. É o Mildo NB, a nice guy da cobre doi. Vai! 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 Vai!